No dia 5 de agosto ocorreu a última edição do workshop Conhecer para Proteger, promovido pelo CSPMG. O evento, que fechou a série de 13 encontros remotos, contou com a presença de João Paulo Melo, presidente do clube, e foi mediado por Maurício Tadeu Barros Moraes, diretor do CSPMG. Eu queria falar que a gente também está com uma linha nova, com os produtos de saúde. O Direto BH já está aberto para vocês em votações, com um custo extremamente competitivo e um direcionamento de atendimento ao principal hospital de Minas Gerais. Durante o evento, o gerente regional da Sul América, Sérgio Souza, apresentou novidades da companhia para o segmento de saúde. O executivo aproveitou para anunciar inovações na telemedicina da Sul América, com os programas Médico na Tela e Psicólogo na Tela. Trouxemos o Médico na Tela no Vida Individual, no Coletivo e também na Previdência e Investimento Individual. Olha que legal! Além do cuidado financeiro e da proteção, a gente está trazendo acessibilidade aos nossos clientes sobre a Médico na Tela. E Psicólogo na Tela, que é um conceito, a gente sabe que a saúde nacional é extremamente importante nesse momento, né? Então, trouxemos o Psicólogo na Tela, um dos nossos produtos de vida coletivo.